Estamos discutindo uma medida provisória com reajuste de 9%, um reajuste linear. Mas é preciso dizer, contrariamente ao que foi dito pelo nosso colega Kim Kataguiri, e isto é importante, que tem seis anos que não há aumento para os servidores públicos federais. Há seis anos sem reajuste, ou melhor, sem que os salários tenham correção inflacionária sequer. Então não estamos falando de nenhum aumento que, como disse o deputado, possa prejudicar o povo brasileiro. Pelo contrário, estamos falando de uma reposição ainda no limite de apenas 9%, sendo que não repõe o conjunto da perda inflacionária de todo um período de seis anos. Agora, é claro, muda completamente a relação entre governo e servidor público. Aliás, muda a relação entre governo e serviço público. Por que estava congelado há seis anos? Porque o governo que estava aí, em especial do ex-presidente Jair Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, não queria serviço público. Tanto é que enviaram para cá uma proposta de emenda constitucional, que é a chamada PEC 32, que era a privatização da prestação de serviço público. Não era segredo para ninguém que o objetivo de Bolsonaro e Paulo Guedes era exatamente arrochar o servidor público e fazer com que, paulatinamente, o serviço público fosse diminuído. Hoje entra, evidentemente, uma outra concepção, de novo, da relação com o servidor para valorizar o serviço público. Então, deputada Érica Cocay, para além dos 9%, a mesa de negociação, a mesa de diálogo foi recolocada, foi criado um novo ministério, que é o Ministério da Gestão, que é o ministro Ester do ECA, que está fazendo um belíssimo trabalho para a recuperação do serviço público. Já se começa a discutir planos de carreira, já se tem, novamente, concursos públicos sendo realizados. Portanto, não se tem mais a lei complementar 173, que, durante a pandemia, congelou todos os salários e qualquer ganho do servidor público no Brasil. Então, pessoal, a granada que Paulo Guedes queria colocar no bolso do servidor público, a granada que ele queria explodir o serviço público, acabou essa granada, ela foi desativada. Agora existe o respeito, a valorização do serviço público para que se valorize o servidor. Por isso, é claro, votamos sim, parabéns, Alice Portugal.